A gente nunca vai se dar bem. Somos muito diferentes. Fora que eu nunca ia te enganar e brincar com seus sentimentos igual você fez comigo. Olivia, eu não te enganei, tá? Eu gosto de você. Eu só omiti aquele plano maluco da sua irmã. Ela jura que o plano fez seu. E você acreditou. Pois é. Eu sou iludida, né? Olivia, também não é assim, do jeito que você tá... Olha, eu acho melhor a gente deixar as coisas como estão, tá? Eu acho isso bobagem. Mas se é assim que você quer, é triste. Mas fazer o quê? Não, 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 não. Não comece, amiga. Você tomou a decisão certa.